Olá, bem-vindos a mais uma edição do UFSC Cidade. Floripa quer comer na rua. Essa foi a aposta dos organizadores do Food Truck Experience, realizado no final de semana. O Festival Gastronômico reuniu diversos carros vendendo comida no trapiche da Beira-Mar Norte. Uma novidade para o público de Florianópolis. Comida de qualidade, com uma proposta diferente e um acesso muito mais fácil. Os Food Trucks são a nova moda das grandes cidades brasileiras. E levam comida de restaurante para as ruas a um preço mais acessível. Pensando em popularizar essa ideia, foi criado o Food Truck Experience. O primeiro festival de Food Trucks de Santa Catarina reuniu 21 estabelecimentos vendendo vários tipos de comida. Como esse hambúrguer gourmet. Aqui, ele sai por 15 reais, o que é metade do valor de um estabelecimento comum, especializado em hambúrgueres. Yakisoba, brownie, batata assada, cachorro quente, picolé. A variedade não para por aí. Pessoas de todas as idades compareceram ao evento que ocorreu nesse sábado. Durante 9 horas, o público pôde saborear uma experiência diferente. Dependendo do que você vai comer hoje em dia, você vai gastar muito mais dinheiro indo no restaurante do que indo no Food Truck. O Food Truck está certo, ele tem certos percalços. Por exemplo, pode estar chovendo. Então, o cara tem que estar preparado para ter ou não acesso àquela... Está preparado ou não com o estoque de comida, para quantas pessoas ele vai servir. A gente quis abrir espaço, tanto para quem tem Food Truck hoje em Florianópolis, ou está em vias de ter. Tem muita gente que hoje está terminando de adaptar o veículo, vai abrir no mês que vem. E a gente quer abrir espaço também para todo mundo que tem interesse em montar alguma coisa ao redor do conceito. Então, hoje a gente tem gente que tem plano de negócio pronto, a gente tem gente que está louca para abrir, mas está com medo, não sabe se vai vingar. Os proprietários da Tuxitemaqueria enfrentaram o medo e foram os primeiros a abrir esse tipo de negócio no estado. Especializados em comida japonesa, eles atendem todos os públicos. O espaço é alugado e tem que ter o contrato com a prefeitura e tal, com a loja e o alvará da prefeitura, para ficar nesse local. E quanto que é o aluguel? O aluguel 500 reais. E vocês têm direito a água? É, geralmente a gente traz água já de casa, quando falta a gente pega aqui. E a luz é separada, é da Celeste. Atualmente, a existência de Food Trucks em Florianópolis depende desse tipo de contrato. Não existe nenhuma lei que regulamente o serviço ou os diferencie de uma simples van de comida. Para ser considerado um verdadeiro food truck, o carro deve conter cozinha industrial. Em 2013, São Paulo se tornou o primeiro estado brasileiro a autorizar a atividade. Inspirou o vereador Edmilson Pereira a criar um projeto de lei semelhante. São Paulo acordou em querer ver a população na rua, uma sociedade que está mais conectada. Então, acho que o projeto de lei, se for bem-vindo, como está sendo executado em São Paulo, ele só tende a ajudar a cidade a ter uma morninha melhor, sair um pouco do estresse do dia a dia e poder estar na rua. Esse projeto vem com esse objetivo de tentar movimentar áreas hoje que não estão sendo movimentadas e fazer as pessoas estarem sendo conectadas. Qual é o diferencial desse tipo de negócio, desse restaurante? Eu acho que ele te dá uma disponibilidade de sabores, de opções alternativas muito maiores do que um restaurante dá. Então, acho que é legal aqui em Florianópolis que tenha um evento desse, pelo menos uma vez ao mês. O fato de estar em pontos estratégicos que o consumidor pode se deslocar facilmente e ele não tem que ter uma preocupação com a roupa, com o vestuário dele. Ele pode simplesmente sair de um treino, sair de um campeonato, sair da academia e ir para lá. Ele não tem que ter uma preocupação de como ele está no momento. Ele só quer saciar a fome dele. Dezembro está batendo na porta e o comércio de Florianópolis já está preocupado com as tradicionais compras de Natal. Confira no quadro Teleexperiência. O mês de novembro mal começou e as decorações natalinas já ganham espaço na cidade e nas lojas de Florianópolis. O clima de Natal vem se espalhando pela ilha e o comércio se prepara para esse período de vendas. Dos vendedores autônomos às lojas do centro, todos expõem seus produtos natalinos. Já faz duas semanas que a gente montou a loja para o Natal, mas no começo elas vêm só para olhar, pesquisar preço, mas no começo de dezembro aqui começa a ter bastante saída. De acordo com uma pesquisa do SPC, o Serviço de Proteção de Crédito, 87% dos consumidores brasileiros pretendem comprar pelo menos um presente esse ano, enquanto no ano passado esse número não passava de 67%. Muitas lojas fazem promoções que atraem o consumidor nessa época. Pesquisar os valores pode ser uma saída para não ser pego de surpresa pela variação de preço, já que segundo a pesquisa, cada consumidor deve comprar uma média de quatro presentes. Eu estou pesquisando o preço, estou olhando as liquidações, as promoções, para a gente ver se compra alguma coisa de presente no Natal para os filhos, netos. Eu, na realidade, estou vendo que há diferença de preço, principalmente nos brinquedos, a diferença de preço. Então, acho que compensa a gente andar um pouquinho antes de comprar. Entre os produtos mais vendidos estão vestuário, calçados, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Ao comprar em novembro, o consumidor pode evitar a movimentação de última hora, quando os preços tendem a aumentar. Para o consumidor, no caso, é bom antecipar a venda por causa do preço dos produtos, que pode ser menor, mas com o passar do período, as promoções e até as condições de pagamento podem melhorar com a chegada da data. O aumento do preço não é tão expressivo, justamente porque o valor dos produtos comprados na tal são maiores. Então, como eles sempre demandam parcelamento, a diferença que vai ficar na parcela para o consumidor é muito pequena. E depende muito de como vão ser as condições de pagamento. O preço tende a subir um pouco com a chegada da data, mas nunca de maneira exorbitante. E essa é a última semana para você visitar a exposição Memória da Aeropostale, no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC, Marque, em homenagem ao mais célebre piloto da empresa francesa, Antoine de Saint-Exupéry. Ele desapareceu sobre o Mediterrâneo durante uma missão de guerra em 31 de julho de 1944. A mostra conta a história de uma das principais companhias de correio aéreo, que foi criada em 1918 e se destacou pelo pioneirismo. Ao percorrer as fotografias, tótens, maquetes de aviões e mapas da época, os visitantes podem conhecer detalhes do começo da história da aviação postal. Florianópolis ganhou um capítulo especial, que mostra o local onde os aviões pousavam e a casa da companhia, que ainda hoje existe no Campeste. A mostra presta uma homenagem especial ao escritor Antoine de Saint-Exupéry, o mais célebre dos pilotos da companhia, e que desapareceu sobre o Mediterrâneo durante uma missão de guerra há 70 anos. Sua obra, Pequeno Príncipe, ganhou um espaço de destaque, com exemplares publicados em diversos idiomas. O evento é aberto ao público e gratuito até o dia 28 de novembro, de terça a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. Para mais informações, ligue 3721-9325. Será realizado nesta terça-feira 25 o sétimo e último debate institucional sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EPSER. Voltado às comunidades interna e externa, além do centro CTC e CFM, o debate, que terá transmissão ao vivo pela internet, está marcado para as sete da noite, no auditório do Centro de Eventos da UFSC. Informações no site ufsc.br. UFSCidade termina aqui. Fique ligado, visite nossa página, assista nossos programas pelo YouTube e continue com a gente. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto